Pô, mas, cara, você tem uma história da hora, mano. Você, tipo, criou uma mansão, né? E ela estourou e você agora tem quatro mansões como essa pira aqui. Mas isso é o final, né? Esse é o final. Esse é o final. Esse é o grande conquista. Qual que é o grande começo? O começo, isso acho que é a história de todo mundo, né? Começou trabalhando, eu vendia iogurte, trabalhava com meu pai. Isso quantos anos? Uns sete anos atrás. Tu tem quantos anos, cara? Porra, velho. Fala uma média, uma média, uma média aí. Tô com 31. Tô velho, né? Eu tenho quatro anos de vida. Pra zoar. Depois casou, ferrou, né, pai? Caralho. Tô me faltando na minha vida até 35. Então até 35 anos. Mas aí você ainda precisa encontrar alguém pra casar, eu acho, né? É, tem que encontrar alguém. Encontramos algumas aí, mas o destino não era hora, não era hora ainda. Entendi, entendi. Aí agora tu tá procurando lá no Paraguai, né? Porra, calma. Isso é segredo. Elas não fizeram risada ali, ó. O cara me chega aqui com três paraguaia, moleque. Caralho. A menina já chegou aqui, permisso? Sei lá como é que fala. Banheiro? É, quer ir no banheiro ali e tal. Ah, tá, beleza. Mas conta aí a história, você tava trabalhando com o seu pai? Eu trabalhava com o meu pai e eu comecei a fazer uns vídeos no Facebook, né? Vídeo que eu mostro até hoje, que é motivacional, falando de relacionamento. Por que você começou a fazer esses vídeos? Porque eu quis, sei lá, loucura, brisado, sei lá, não tinha um porquê. Não teve nenhum motivo num estupim assim. Nunca fiz vídeo até hoje pra, ô, vou fazer esse vídeo que vai ganhar dinheiro. Hoje já tem pessoas que nascem e querem, pô, hoje eu quero ser youtuber, né? Eu quero ganhar dinheiro com youtuber porque Felipe Neto ganha dinheiro, porque o Flo tá ganhando dinheiro. Mas eu não, tudo que eu faço até hoje, né? Pô, eu gosto, eu gosto do hype, eu gosto dos comentários, eu gosto de fazer acontecer e eu gosto de gravar vídeo. E foi isso que eu comecei. Comecei a gravar vídeo, trabalhava, só que em um determinado momento da minha vida eu tive que escolher ou gravar vídeo ou ficar com o meu pai. E aí tu fez a escolha certa. Pra mim eu fiz, pro meu pai até hoje eu fiz a escolha errada. Até hoje ele me olha com aquele lado de, pô, você é um vagabundo, não faz nada. Tá mudando, tá mudando, tá mudando, tá mudando, tá mudando. Porque ele, fiquei sabendo que ele tá vendo meus stories, tá vendo meus vídeos. É, legal. É uma grande felicidade. Isso eu coloquei como meta, né? A minha meta, até me arrepio, era meu pai ver meus vídeos, porque ele, caralho, vai chorar aqui, ó, abrindo. Fica ontem, eu sou chorando. Mas é, é, a meta era meu pai ver meus vídeos, né? Ficar acompanhando, torcer, comentar igual meus seguidores comentam. Maneiro, cara. E já tá chegando isso aí. Tá chegando, ele tá caminhando, já tem Instagram, já tem YouTube, então, quem sabe ele vê esse... Ah, deve tá vendo aí. Ah, vai chegar, vai chegar. Qual é o nome dele? É, José. Salve, José. Um abraço, José. Eu partilho aí, pai. Teu filho é foda, cara. Pô, o cara tá na internet aí, opa caralho. Foi um momento difícil, né? Eu largar minha vida de trabalho, porque, pô, tava ganhando bem, pô, mil reais, dois contos, salário bom, né? Não sei como é que tá hoje esse salário, mas... Não, dois mil reais é um bom salário. Bom salário. Eu tinha lá, tinha meus privilégios. Pô, carnaval, meu pai me dava 100 contos, 200 contos. Pra mim era dinheiro pra caramba. E eu não ganhava dinheiro algum com o YouTube. Não ganhava nada. Não ganhava um pote de suplemento, um pote, uma creatina lá e era a vida que segue. Então, eu tive uma das principais escolhas minhas foi deixar de trabalhar. Meu pai me batia muito com o olhar. Você já apanhou com o olhar? Já, já, já. Mas já apanhei de tudo quanto é coisa, inclusive de olhar. Mas o olhar dói mais. Alguém te olhar assim e falar, pô, esse gordinho aí, hein? É. Esse é o pior, né?